Onde quer que eu vá, magoa alguém Não há nada a dizer que possa fazer bem Eu faria tudo sem exceção Teria o meu melhor Mas não sei de mim Não está na minha mão Coda, eu cometi um grande erro Meu irmão, deixei-te mal Eu não gosto desta história Confiaste em mim e logo em mim E deixei-te mal A tua mãe não volta Por tudo que não te contei Lamento, podes crer Não Mas que venha alguém Não Que venha quem Coda Apague esta dor Não sei sair Da escuridão Não há esperança Eu sei não agir bem E só assim eu vou poder Enfrentar Enfrentar Te folhar Coda 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 Se eu pudesse Desculpa, Coda Perdoa-me Perdoa-me Coda 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 Coda